Eu me formei aqui no curso de jogos digitais em 2016. Logo em seguida eu consegui um emprego aqui na área de tecnologia, trabalhando com software, com jogos. No começo desse ano, em 2019, eu saí da empresa para focar em algo maior. Então eu procurei e apliquei numa vaga da empresa Aquires, de Porto Alegre, uma das maiores da área de jogos daqui do Brasil. E eu passei pelas etapas de entrevistas, de testes e fui contratado. No momento que eu entrei no mercado de trabalho aqui em Campina Grande, eu já no primeiro momento já consegui aplicar o que eu aprendi. O tipo de ensino do curso, uma coisa que eu percebi depois que eu entrei é que é realmente focado no mercado de trabalho.